Estou, sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, estava a ver aqui o seu anúncio da internet, por causa do carro. Estou sem dia. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Que quê? Só para dizer que não estou interessado. Que não está interessado? Sim, estava a ver o anúncio, tinha aqui o telefone, liguei para dizer que não estou interessado. Mas qual anúncio, senhor? Diga-me lá. Pronto, o senhor tem um anúncio na internet, de um Opel, certo? Sim. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Mas não estou interessado em quê? Então, quer dizer, eu tenho um anúncio na internet e você também não está interessado? Não estou interessado na compra. Não era bem este que eu queria. O quê? Até aí, quando é que eu combinei consigo para você registrar o carro ou para vir o meu carro? Não, não, não combinámos nada. Eu vi agora o anúncio. Só tinha aqui o telefone e eu liguei. Pronto, assim, normalmente as pessoas põem os anúncios e depois ficam na expectativa que alguém liga, se está interessado ou não, e eu liguei a dizer que não estou interessado. Ah, não, senhor, mas você bate bem na cabeça. Você vai ter sido uma engenhar psicóloga, certo? Mas porquê? Ah, não, você está ligado para mim. Normalmente tem respondência, não sei quem está interessado no carro. Não. Agora você está ligado para mim e diz que não está interessado no carro. Sim, não estou interessado. Não é uma proposta nenhuma. Sim, mas eu não estou interessado. Mas você pôs aqui o telefone e podia estar à espera que as pessoas ligassem, assim eu liga a dizer que não estou interessado. Para você não estar à espera que eu ligasse a dizer que estava interessado. Podia ficar na expectativa, tipo, será que vai ligar alguém e não vai? Assim eu ouviso já que não estou interessado. É, pá, meu senhor, eu digo uma coisa. Você tem uma grande data pancada mental, não? Mas porquê? Eu penso que até lhe estou a fazer um favor, porque assim você já não fica a expectativa... Estou-lhe a fazer um favor de você não estar à espera que lhe ligue a dizer que estou interessado. Assim eu aviso já, não estou interessado, não vou comprar o carro. Mas você está a ligar para mim, vamos lá ver se eu percebo, vamos lá ver se eu percebo. Você está a ligar para mim a dizer que não está interessado no meu anúncio? É, não estou interessado no carro e não quero este, não. Mas eu fico alguma proposta com o carro, não? Não, não, não. Nunca tínhamos falado tão pouco. Eu vi agora, só vi agora mesmo o anúncio. Só. Não, mas é que você... Diga, diga. Não, imaginem-me, você põe o anúncio e depois fica à espera, tipo, será que vão ligar, será que não vão ligar, será que vão ligar, será que não vão ligar, alguém vai comprar o carro. Assim eu ouviso já, não vou comprar, não estou interessado. Já vou dar uma... Estou assim, bom dia. Bom dia, estava a ver aqui o seu anúncio da internet, por causa do carro. Sim, sim, diga. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Que quê? Só para dizer que não estou interessado. Não está interessado? Sim, estava a ver o anúncio, tinha aqui o telefone, liguei para dizer que não estou interessado. Mas qual anúncio, senhor? Diga-me lá. Pronto, o senhor tem um anúncio na internet, um Opel, certo? Sim. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Mas não estou interessado em quê? Então, quer dizer, eu tenho um anúncio na internet e você não está interessado? Não estou interessado na compra, não era bem este que eu queria. O quê? Até aí, quando é que eu combinei consigo para você vir-lhes para o carro ou para vir-lhe-lhe o carro? Siga lá. Não, não, não combinámos nada. Eu vi agora o anúncio, só tinha aqui o telefone e eu liguei. Pronto, normalmente as pessoas põem os anúncios e depois ficam na expectativa que alguém liga, se está interessado ou não, e eu liguei a dizer que não estou interessado. Mas, senhor, mas você bate bem na cabeça ou você tem uma legenda psicológica, certeza? Mas porquê? Agora você está ligado para mim. Normalmente tem respondência, não sei quem está interessado no carro. Agora você está ligado para mim e dizia que não está interessado no carro. Sim, não estou interessado. Isso não é proposta nenhuma. Sim, mas eu não estou interessado. Mas você pôs aqui o telefone e podia estar à espera que as pessoas ligassem, assim eu liga a dizer que não estou interessado. Para você não estar à espera que eu ligasse a dizer que estava interessado. Podia ficar na expectativa, tipo, será que vai ligar alguém e não vai, assim eu aviso já que não estou interessado. É, pá, meu senhor, digo-lhe uma coisa. Você teve uma grande pancada mental, não? Mas porquê? Eu penso que até lhe estou a fazer um favor, porque assim você já não fica a expectativa... Estou a fazer um favor a mim? Estou a fazer um favor. Vou tentar fazer. Diga lá. Estou-lhe a fazer um favor de você não estar à espera que lhe ligue a dizer que estou interessado, assim aviso já, não estou interessado, não vou comprar o carro. Mas você está a ligar para mim, vamos lá ver se eu percebo, vamos lá ver se eu percebo. Você está a ligar para mim a dizer que não está interessado no meu amor? É, não estou interessado no carro. Ele não quer este, não. Mas eu tenho alguma proposta com o carro, não? Não, não, não. Nunca tínhamos falado, tampouco. Eu vi agora, só vi agora mesmo o anúncio. Eu não fui mais. Eu fui amigo, eu fui amigo. Diga, diga. É, não, imaginei-me, você põe o anúncio e depois fica à espera, tipo, será que vão ligar, será que não vão ligar, será que vão ligar, será que não vão ligar, alguém vai comprar o carro. Assim eu o aviso já, não vou comprar, não estou interessado. É pá, vai sem bater, consegue dizer sem bater. É que sem bater é que... Estou assim, bom dia. Bom dia. Bom dia, estava a ver aqui o seu anúncio da internet, por causa do carro. Eu tenho sim, diga. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Que quê? Só para dizer que não estou interessado. Não está interessado? Sim, estava a ver o anúncio, tinha aqui o telefone, liguei para dizer que não estou interessado. Mas qual anúncio, meu senhor? Diga-me lá. Pronto, o senhor tem um anúncio na internet, de um Opel, certo? Sim. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Mas não estou interessado em quê? Então, quer dizer, eu tenho um anúncio na internet e você não está interessado? Não estou interessado na compra, não era bem este que eu queria. O quê? Até aí, quando é que eu vou mirar consigo para você vir-me para o carro ou para vir-me para o carro? Siga lá. Não, não, não vou mirar-me já nada. Eu vi agora o anúncio. Só tinha aqui o telefone e eu liguei. Pronto, você... Normalmente as pessoas põem os anúncios e depois ficam na expectativa que alguém liga de se está interessado ou não e eu liguei a dizer que não estou interessado. Mas, senhor, mas você bate bem na cabeça ou até se fez uma agenda psicológica, certeza? Mas porquê? Mas você está a olhar para mim. Normalmente tem respondência de não ser quem está interessado no carro. Agora você está a olhar para mim e dizer que não está interessado no carro. Sim, não estou interessado. Isso não é uma proposta nenhuma. Sim, mas eu não estou interessado. Mas você pôs aqui o telefone e podia estar à espera que as pessoas ligassem, assim eu ligo a dizer que não estou interessado. Porém, você não estar à espera que eu ligasse a dizer que estava interessado. Podia ficar na expectativa, tipo, será que vai ligar alguém e não vai, assim eu aviso já que não estou interessado. É, pavô, senhor, eu digo uma coisa, você teve uma grande apancada mental, não? Mas porquê? Eu penso que até lhe estou a fazer um favor, porque assim você já não fica a expectativa... Pô, por favor, a mim? Pô, por favor, vou tentar fazer, diga lá. Estou-lhe a fazer o favor de você não estar à espera que lhe ligue a dizer que estou interessado, assim aviso já, não estou interessado, não vou comprar o carro. Mas você está a ligar para mim, vamos lá ver se eu percebo, vamos lá ver o teu pedido. Você está a ligar para mim a dizer que não está interessado no meu anúncio. É, não estou interessado no carro, ele não quer este, não. Mas eu fico alguma proposta com o carro, não? Não, não, não. Nunca tínhamos falado, tampouco. Eu vi agora, só vi agora mesmo o anúncio. Não, mas é que você... Não, imagina-me, você põe o anúncio e depois fica à espera, tipo, será que vão ligar, será que não vão ligar, será que vão ligar, será que não vão ligar, alguém vai comprar o carro, assim eu aviso já, não vou comprar, não estou interessado. Estou assim, bom dia. Bom dia. Bom dia, estava a ver aqui o seu anúncio da internet, por causa do carro. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Só para dizer que não estou interessado. Não está interessado? Sim, estava a ver o anúncio, tinha aqui o telefone, liguei para dizer que não estou interessado. Mas qual anúncio? Pronto, o senhor tem o anúncio na internet, de um Opel, certo? Sim. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Mas não está interessado em quê? Então, quer dizer, eu tenho o anúncio na internet e você não está interessado? Não estou interessado na compra, não era bem este que eu queria. O quê? Até quando é que eu combinei consigo fazer visitar o carro para ligar o carro? Não, não, não combinámos nada, eu vi agora o anúncio, só que tinha aqui o telefone e eu liguei, pronto, assim, normalmente as pessoas põem os anúncios e depois ficam na expectativa que alguém liga, se está interessado ou não, e eu liguei a dizer que não estou interessado. Ah, meu senhor, mas você bate bem na cabeça, você se vê uma ajuda psicológica, certeza? Mas porquê? Ah, não, você está no viado para mim? Normalmente, quem responde-se? Eu não sei quem está interessado no carro. Agora você está no viado para mim e dizem que não está interessado no carro? Sim, não estou interessado. Isso não é proposta nenhuma. Sim, mas eu não estou interessado. Mas você pôs aqui o telefone e podia estar à espera que as pessoas ligassem, assim eu liga a dizer que não estou interessado. Para você não estar à espera que eu ligasse a dizer que estava interessado. Podia ficar na expectativa, tipo, será que vai ligar alguém ou não vai? Assim eu aviso já que não estou interessado. Mas porquê? Eu penso que até lhe estou a fazer um favor, porque assim você já não fica a expectativa... Estou a fazer um favor de você não estar à espera que lhe ligue a dizer que estou interessado, assim aviso já, não estou interessado, não vou comprar o carro. Mas você está a ligar para mim, vamos lá ver se eu percebo, vamos lá ver se eu acredito. Você está a ligar para mim a dizer que não está interessado no meu anúncio? É, não estou interessado no carro. Ele não quer este, não. Mas eu fico alguma proposta com o carro, não? Não, não, não. Nunca tínhamos falado, tampouco. Eu vi agora, só vi agora mesmo o anúncio. Ah, ah, ah. Oh, meu senhor, afinal, não, 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 não. Eu não estou a acreditar. Não, mas é que você... Diga, diga. Não, imaginei-me, você põe o anúncio e depois fica à espera, tipo, será que vão ligar, será que não vão ligar, será que vão ligar, será que não vão ligar, alguém vai comprar o carro. Assim eu aviso já, não vou comprar, não tenho interessado. É, muita catoria. Muita catoria. Estou assim, bom dia. Bom dia. Bom dia, eu estava a ver aqui o seu anúncio da internet, por causa do carro. Eu estou sem dúvida. Pronto, é só para dizer que não estou interessado. Bom dia.